Gente, olha que linda essa sobremesa! Se eu te falar que ela foi feita com uma aveia, você acredita? Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer o crambo de maçã com aveia. Hoje eu trouxe pra vocês uma receita que tem um nome difícil, mas a receita é muito simples e fácil de fazer. É o crumble. É uma torta rústica que a gente coloca a fruta por baixo e uma farofinha por cima e leva ao forno. Quando ele sai do forno, ele vai estar bem suculento, a fruta cozida, e uma farofinha bem crocante por cima. Pra isso, eu vou estar usando um ingrediente muito especial, que é a nossa aveia Nestlé, orgânica e sem glúten. E não esqueça, a nossa receita está no nosso site, acesse lá. Vamos começar? Antes de mais nada, eu já vou pré-aquecer meu forno a 200 graus. E agora eu já vou começar a fazer a farofa, que é misturar todos os ingredientes aqui neste bowl. E eu vou começar com a aveia. E pra quem não sabe, ela é rica em fibras. Eu tô usando aqui a aveia flocos grossos. Ela é orgânica e sem glúten. E pra quem procura produtos sem glúten, preste atenção na embalagem. E agora eu vou colocar as castanhas. Aqui eu tô usando castanha do Pará e nozes. Mas você pode usar a castanha que você quiser, que você gosta mais do que você tiver em casa. Elas estão picadas. Eu vou colocar o amido de milho. Por quê? Porque a minha receita é sem glúten. E geralmente o creme é feito com farinha de trigo. Então eu coloco o amido de milho que não contém glúten. Vou colocar agora o açúcar mascavo. Mas você pode usar qualquer açúcar que você preferir. E por último eu vou colocar a manteiga sem sal. Você pode misturar com uma colher. Eu vou misturar com a mão que eu já tô acostumada. Misturar bem, a manteiga vai dissolvendo e vai deixando tudo úmido. Se você quiser aqui também, você pode estar usando aveia flocos ou aveia flocos finos. Ela já tá pronta, ela fica com essa aparência úmida mesmo. A gente vai montar. Primeiro eu vou colocar a maçã por baixo. Tá cortada em meia lua, tá com casca, que tem mais fibras ainda na receita. Se você não quiser fazer com maçã, você pode estar usando banana, abacaxi, morango, pera. Qualquer outra fruta que seja úmida, assim que solte suco depois. E pra aromatizar a nossa receita, eu vou colocar suco de maçã, suco de limão. E eu vou polvilhar canela em pó. E pra finalizar, eu vou colocar a farofa que eu deixei reservada. Agora cobre todas as maçãs com a farofa. Vai espalhando bem. Está quase pronto. Agora eu vou levar pro forno por 30 minutos. Enquanto isso, entre no nosso canal, se inscreva e curta esse vídeo. E olha que linda que ficou a nossa receita. Cranho de maçã e canela é uma combinação perfeita, não é? Você não imagina o cheiro delicioso que está aqui na cozinha. E essa receita, ela é perfeita pra comer quentinha, assim que sair do forno, naqueles dias mais frios. Antes de provar, eu vou passar um Nespresso Homer pra harmonizar com essa receita. É uma delícia. Delícia. Se você quiser saber mais dessa receita e outras, acesse nosso site. Beijos e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.